Música Fala aí galera, aqui é Ken, faliu e galera assim estamos aqui pra mais um vídeo de Creatures of Sonaria Galera, eu já peço logo de inicio que vocês deixem seu like pra mostrarem que vocês gostam de Creatures of Sonaria E se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha Galera, hoje estou aqui com o Rookie, a pelúcia viva E bom galera, é literalmente isso, é um cãozinho de pelúcia viva E bom galera, é o seguinte, eu consigo atirar um pouco da minha pelúcia ao redor pra deixar as criaturas ao meu redor mais lerdas É uma boa tática de fuga e eu, pra ser sincero, nunca usei Porque, tipo, eu tenho vivido pacificamente Ninguém tentou me matar, então eu não tive que usar a nenhum momento E isso é uma boa coisa no caso Bom galera, eu ocupei essa caverna aqui recentemente Ela apareceu junto com o remodel do deserto, porque antes ela não existia Então, isso aqui é coisa nova, pelo menos eu não tinha visitado há algum tempo atrás Mas, essa poça de água não dá pra beber, e na verdade é água salgada Ela tem acesso ao mar, então É uma coisa bem legal, se você for um semi-aquático, você pode pular lá E se aparecer outro predador, né Você pode pular lá pra fugir, e se ele não for semi-aquático Bom, um Leviatom ali O Xtrelli, será que estão lutando? Não sei Bom, vamos lá Eu não tô apto pra lutar, já que eu sou extremamente fraco e pequeno Eu sou um tier 1 Então, eu não sou apto pra lutar Inclusive, eu tenho essa visão noturna muito boa Mas, na verdade, é porque eu coloquei uma... Plushie A plushie de gato, a pelúcia de gato Isso faz com que eu enxergue muito bem durante a noite Eu tenho a habilidade de Night Stalker Então, eu consigo enxergar muito bem Como vocês podem ver aqui, eu enxergo muito Ok Vamos lá Olha o Leviatom ali Beleza O Ikoran O Moussoshuri O Astroth O boneco de neve Ok, outro Ikoran Beleza Bom Eu acho que eu vou voltar pra minha toca Lá é um lugar mais seguro E eu não quero ficar arriscando, ficar zanzando pra lá e pra cá Já que esse bicho é de Robux Sim, ele é de Robux Pra você conseguir ele, você tem que girar o Gacha de Robux E... bom É... ou você vai ter a chance de ganhar ou ele ou o Rucky Ou ele ou o Zoku Eu ia falar o Rucky Só que o Rucky é esse Então, o Zoku é um boneco que voa Na verdade ele não voa, ele é plano E ele atira raio de ouro Então, ele é bem diferente Pra ser sincero Bom São essas duas criaturas do Gacha de Robux Mas parece que outro deles vai se juntar A família Que no caso é o Adrachain Ou alguma coisa assim Não tenho certeza Que é um micórnio de... Tecido semi-aquático doidão das trevas Mas, bom, vamos lá Galera, uma coisa que eu tenho que fazer uma observação É que eu sou ancião e eu corro nessa velocidade Ancião te deixa mais verdo Só que Pra mim Não fez diferença nenhuma Basicamente Porque eu continuo sendo Flash Então, tipo Isso mal influencia pra mim Então, de boa Ok Linguão passando ali Feito louco Ok Bom, a hora é de dar umas mordidas aqui Nesses bifes Vamos lá Ok Eu tô pensando seriamente, na verdade Em sair do deserto E começar a viajar ao redor do mundo Já que, tipo Nada vai me parar mesmo Eu sou o Flash Então, tipo Vamos lá Aqui o Aulenos ali voando Acho que o Salkrin acabou de passar por lá Nossa, que toca legal Uma toca muito boa Bom, vamos lá Continuando Ok Uma fissura ali Parece que quebrou ali Uma abertura Que dá pra passar Beleza, vamos lá Tem alguma coisa Nesse túnel aqui Eu acho que tem Bom, vamos inspecionar É por isso que eu tô saindo do deserto Inclusive, né Bom Hora de continuar nossa viagem Eu consigo correr a velocidade incrível Então não vou me cansar tão fácil Ainda mais se eu tô usando Uma plush de estamina Também, né Então Vamos lá Ok Esqueleto Algumas rochas Pra pousar Aqui a gente já chegou Nas dunas Interessante Descansa um pouquinho Só vou precisar descansar um pouco Que a estamina regenera rápido Também Como vocês podem ver Aqui, ó Tá passando rapidinho Então não tem problema nenhum De boa Vamos lá Ok Tá quase cheio Pra ser sincero Beleza Foi Vamos lá Só deixa eu dar uns goles Aqui que eu tô ficando Com um pouco de sede Pra fazer essas jornadas Eu vou precisar estar bem preparado Então vamos lá Dar uns goles Ok Bom Ali é o spa Das dunas Eu gosto de chamar aqui O lugar de spa das dunas Já que Ele serve como um spa Pra ser sincero Aqui, galera Nós temos Várias cavernas Que você pode utilizar Pra se abrigar E temos pontos termais Sim, eu não sabia Mas Temos pontos termais Aqui também, galera Elas não são Água Que você pode beber Mas São águas Que você pode se refrescar Certamente Bom Vamos lá Não que se Águas termais Sejam bem úteis Aqui no Oásis No meio do deserto Mas Tudo bem Tudo bem Bom Vamos lá Eita Fiquei entalado Ali Bom E aqui dentro Também tem Umas Tocas Várias tocas Na verdade E são bem Legais Pra ser sincero É um conjunto De cavernas Aqui É um VT Morten Galera VT Morten É um Grande predador Do deserto Melhor Eu ser cuidadoso Ao redor dele Ok Ele foi roubar Um pouco De comida Interessante Ok Vixe Vixe Sai 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 Corre 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 Putz susto Galera Eu não sabia Se ele ia me atacar Bom De qualquer jeito Eu melhor correr VT Morten São ótimos caçadores Também E eles até que são ágeis Então tipo Eu não gostaria De ficar Como alvo de um Mas eu não sei Às vezes ele vai achar Que eu não sou Uma presa Que vale a pena Já que tipo Ele já tinha um bife Na boca E também Tipo Eles evitam combate Se possível Uma coisa Que eu acho Bem bonitinha É que a cauda Dele sempre Fica abanando Parece que ele Tá sempre feliz Ah não Inverno Inverno Vai ser péssimo Pra nossa jornada Aqui ao redor Do mapa Porque Quando tem inverno Fica frio E quando fico com frio Fico com fome E mais lerdo Bom Hora de dar uma passada Rápida no pântano Nos locais Mas esquecidos Pelos jogadores Raríssimas vezes Eu vejo alguém Lá Se eu vejo alguém Normalmente É porque Spawnaram Não porque Estão lá Por escolha Mas é um bom lugar Pra ser honesto Ali A minha ilha Das pipas Galera Onde que a gente Estava lá Eu O fax E o neo Como as três pipas Impermeáveis Bom Vamos lá Os dragões pipa No caso Agua do pântano Tem várias Poças Então você pode Beber à vontade E também Falando nisso Essas poças São enormes E todas Até onde eu saiba Pelo menos Dá pra beber Então não tem problema Olha o Micoran Só porque eu mencionei Que esse animal É um lugar esquecido Acabei de ver Algum bicho E parece que ele Tá querendo me caçar Não senhor Eu não vou virar comida Tchau Beleza Vai Ok Beleza Eita Ele passou reto Meu deus galera Vai Essa é minha chance Beleza Esconde aqui Aproveitando que É meio bugado Aqui aparentemente Tem uma abertura Não deveria ter Porque todas as outras Árvores aqui Estão sólidas Beleza Será que eu despistei Não Ele tá aqui perto Acho que ele ainda Deve estar me procurando E quando são predadores Fracos Pra ser sincero Que deveriam caçar Em bando Esse parece ser meio isolado Mas Só É mais do que o suficiente Pra me levar Já que eu sou um Animal de Pequeno porte Extremamente fraco E que tá bem baixo Na cadeia alimentar Onde é Sura? Hello there Bom, vamos lá Ok Eu lembro de que Mal spawnar planta aqui Mas Pelo que eu saiba Desde que começaram A fazer essa mudança De que as plantas Nascem Em um lugar específico Dependendo Da estação Eu acho que Pararam de spamar Completamente Por aqui Olha o Sura Aqui Bom Falando de planta Tem umas aqui Perto do vulcão Mas não No pântano em si Ok Uau Tá ficando Cada vez mais frio Eu acho Que é melhor Eu vir aqui Pra Debaixo dessa Digamos Ponte Aqui pra Me aquecer E o Sura Tá me seguindo Ok Bom Ele é filhote Achei Ah Beleza Ele é um nivor Então ele não precisaria Me caçar Especificamente Só se ele quisesse E aqui tem planta Então Vamos lá Deixa eu descansar Aqui E lá vai ele Pulando pra lá e pra cá Bom Deixa eu continuar Deitado Aqui Agora me aquecendo Um pouco Eita Tô sendo caçado Vambora Ok Soshuri Sai Beleza Vambora Certo Beleza Ele tá doidão Atrás de mim Galera E minha estamina Tá acabando Ok Corre Só corre Ele começou a atirar fogo Deu ruim Ok Vamos lá Beleza Boa 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 Beleza Fui queimado Levemente Aqui Foge Foge Ok Beleza Pronto Aqui ele não me alcança Certeza Aqui Eu tô num espaço Muito pequeno Beleza Bom Soshuris Costumam ser predadores Até que espertos Então Talvez Ele me encontre Mas Eu duvido muito E eu não faço ideia Porque ele foi me atacar Soshuris São onívoros Na verdade Então Eles podem se alimentar Muito bem Nas plantas E eu acho Que ele tava Se alimentando Nas plantas Ok Ali ele Vambora Ok Cia Vambora Só corre Só corre Só corre 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 Ele é bem Persistente Bom Vamos lá Vou fugir Pra muito longe Agora Que eu tô com Estamina Suficiente Vamos lá Só corre 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 Como se não Houve seu amanhã Porque não vai ter Se ele continuar Correndo atrás de mim E o Micoran Meu Deus do céu Ah que bom Ele tá atrás de mim Não sei Espero que não Que eu realmente Torço pra que não Foge Ok Mas bom galera Então Deovar Ficando pra aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam De seu like Favorito Compartilhe com seus Familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está recebendo Avisos nos nossos vídeos Basta você clicar no sininho Que está o lado Do botão inscrito Na página principal do canal Assim Você receberá o aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchaaau 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 Tchaaau